Sinop receberá a visita de dois senadores neste sábado, dia 1º de julho e sobre isso conversamos com a prefeita Rosane Martinelli É muito importante a visita de duas autoridades trabalhando em prol das igrejas Esse evento principalmente vai estar conscientizando procurando nos dar os esclarecimentos da isenção dos impostos para as igrejas não só a igreja católica, mas também as evangélicas todas estão previstas nesse projeto nessa isenção de tributos porque a hora que a gente vai lá buscar recursos pedir emendas para os deputados, os senadores eles já conhecem o nosso município e eles vão lembrar de quanto o Sinop é importante no cenário nacional Então nós queremos, desde o início da nossa administração nós focamos muito nisso, abrir as portas independente de partidos são as nossas autoridades eleitas pelo povo e os recursos maiores está em Brasília nós como outros gestores nós temos que buscar esses recursos e nós temos que ter esse elo de ligação com essas autoridades que facilita muito Então isso nós queremos incentivar ainda mais independente de política independente de cicla partidária nosso município está aberto a todos que queiram ajudar